Cidade no fio de que pode, é coisa boa que vive ao relento A diferença de uma coisa em outra, perdoe-me senhores o momento Cada cidade o advogado fala, lá na querência se remolhe a bala Vinda pra sempre um aborrecimento Querência em Cidade, o programa está começando agora pela Rádio Santa Rita Lá na querência a mulher é simples, e tem o cheiro das flores da mata Cada cidade a mulher é enorme, e a maioria delas é ingrata A diferença de uma e da outra, perdoe-me senhores da gravata Lá na querência a mulher não se fita, cá na cidade a navazina tinta Come pão doce, lá come batata, e a batata dá mais força mesmo Lá na querência cantam os passarinhos, como é bonito quando o sol levanta Lá na cidade a navazina é música, e no asfalto o pneu é que canta A diferença de uma coisa e outra, perdoe-me senhores em nome da santa Lá na querência nos fazer visita, pra ver que a vida lá é mais bonita O homem grosso que lavra e que planta O homem grosso que lavra e que planta, e quando Adair Garcia chega, tristeza e espanta Porque quando nós abrimos nossa garganta, nós lembramos em Deus e na nossa santa E por falar em Deus e nossa santa, hoje é dia de Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima, e também hoje dia 30 de agosto de 2022 Uma terça-feira meia fria, né? Uma terça-feira meia fria, 30 de agosto de 2022 E o que é pra fazer na hora não se deixa pra depois E é bom comer churrasco, mas também é bom comer feijão com arroz Pois então, eu Adair Garcia, o entupido de alegria, tanto de noite como de dia A tristeza não se cria, eu quero agradecer a Deus e a Virgem Maria E comentar, né? Que esse dia de Santa Rosa de Lima Mandar um abraço também ao pessoal de Santa Rosa de O Mundo Aí Que estão nos escutando com certeza, né? Santa Rosa de Quaraí, do Quaraí também, né? E enfim, a Santa Rosa de Lima, né? Santa Rosa de Lima, que é o dia dela hoje, 30 de agosto E hoje também se comemora o Dia da Polícia Nacional no Paraguai Dia da Polícia, né? O Dia da Polícia E nós vamos homenagear aqui no programa hoje É claro que com muito carinho, né? A vida dos policiais, vamos falar aí sobre a vida dos policiais O dever do policial Porque o policial é uma seguridade, né? Uma segurança para o ser humano Porque como também na selva Os animais, né? Eu estive observando aí Os animais selvagens Tem uns animais lá que defendem os outros Vocês já notaram já? Eu gosto muito de assistir Esses programas De vídeos, comentários Que apresentam os animais selvagens, né? Nas selvas E tem os animais lá Não sei se é hipopótamo Rhinoceronte Eu não sei Tem uns animais lá Que defendem no rio Na Os aguaceiros Nas águas Tem uns animais Que quando vem os jacarés Os animais lá Que vem para comer os outros Aquele Eu acho que é hipopótamo Se eu não estou equivocado Rhinoceronte Os que vivem na água Acho que é o hipopótamo Hipopótamo E eles empurram Eles são grandes, né? E eles defendem Defendem os mais pequenos Que vem para tomar água No rio, né? E o ser humano Nós temos aí os policiais, né? Que defendem os outros, né? Claro que não são todos Iguais, né? Os policiais Tem uns que se vendem, né? Mas vamos pedir aqui Através da Rádio Santarito 93.9 FM Dona DST Sempre Contigo Para que eles possam Manter Essa lei Essa justiça Série, né? Série Porque é importante É importante nós termos E valorizar os nossos seres humanos Nós que não somos policiais Mas valorizar essa classe De policial Porque não é fácil não, né? Não é fácil ser um policial E Eu, graças a Deus Tenho amizade, assim Com policiais Eu nunca fui Eu também nunca fui mal também Eu sempre fui do bem, né? Graças a Deus Então a gente procura Sempre fazer o bem Não o mal, né? Por isso que eu não conheço cadeia Eu só fui conhecer cadeia Para visitar um Ex-cunhado meu, né? Que já é falecido Lá em Marechal Cândido Mas nunca Nunca conheci cadeia Eu sempre tive amizade Com todo mundo Inclusive até com os policiais Então por isso que eu estou falando E nunca fui Nunca fui perseguido Por policial Nada Graças a Deus Tanto no Brasil Quanto no Paraguai A gente sempre Medi bem, né? E já tive muitos amigos Policiais Santa Rosa Mandaí, por exemplo Tinha o meu amigo lá Suboficial Rojas Eu tinha vontade De revê-lo, né? Suboficial Rojas Suboficial Rojas Santa Rosa Mandaí Saiu de lá e se bandiou Ele vinha no meu programa Lá em Santa Rosa Mandaí, né? Para nós conversar Bater papo na rádio E rodava muitas polcas Muitas músicas do Paraguai Em homenagem a ele Os irmãos do Paraguai Os irmãos do Paraguai Suboficial Rojas Tenho que saudade dele Estranho ele Estou estranhando, né? Queria revê-lo novamente Grande amigo nosso Santa Rosa Mandaí Isso em 1998, 99, né? Então eu sempre tive amigo Até os policiais aqui Da nossa comissaria De Santa Rita, né? Comissaria de Chontio Tenho aí o O Delgado, né? Subicial Delgado Que não é muito Delgado Mas um abraço A todos os policiais aí, né? Comissários Soldados O povo da comissaria Toda aí, né? O povo da polícia Dos policiales Da polícia nacional, né? Hoje é o dia Da polícia nacional Paraguai É o dia da polícia E dia de Santa Rosa de Lima, né? Então Vamos começar o programa Propriamente Dito Estamos Também aqui pela rádio Santa Rita Eu estou também Gravando pro YouTube, né? E o pessoal que nos ouve E nos assiste também, né? Pelo canal Do meu canal de YouTube O pessoal pode entrar Adair Garcia O canal de YouTube Pra assistir Essa matéria Que estão fazendo hoje É uma homenagem Aos policiais nacionais E também A Santa Rosa de Lima Trinta E hoje também Nós estamos aqui Para recordar também Aníbal Alves Aníbal Alves Ele foi um baita De um locutor Um baita De um apresentador Gaúcho Aníbal Alves Foi cantor Gravou dois LPs Deixou dois LPs gravados E partiu no dia Trinta de agosto De dois mil e sete Então hoje está fazendo Quinze anos Quinze anos de saudade Quinze anos que partiu Aníbal Alves Que apresentava Na Rádio Faropilha O programa Rodeio Faropilha Que eu escutei Juntamente com minha família Muitos, muitos anos Aqui no Paraguai Rodeio Faropilha Chamava o seu programa Das oito Às dez da noite Das vinte às vinte às vinte e duas Pela Rádio Faropilha Então vamos recordar Ele também Aníbal Alves Hoje aqui No nosso programa Quero mandar um abraço Também para a sogra Emília Teve almoçando lá em casa Hoje, né E tomando um café Pela parte da tarde Aí com a dona Márcia Isso Abraço para o seu Bruno Renz Bruno Aluísio Renz também E a sogra Emília Falou Toca, roda lá Teixeirinha Roda para nós Teixeirinha Então nós vamos rodar o Teixeirinha Mas primeiro Nossa homenagem aí Para todos os policiais Banda Portada Serra Seu Polícia Seu Polícia Homenagem ao Seu Polícia Seu Polícia Não fecha O porta-bala Por favor Seu Polícia Intentar É só uma canção de amor Água boa Água Aquela canção de saudade Teixeirinha Correio 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 Canto E deixa tocar Quem sabe assim Ela pode escutar Outro lado da cidade Já sou derruba e três caixas de cerveja E hoje eu só saio dessa mesa Depois de clarear A polícia chega, chega perdido o seu mês Desde que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia não fecha o ponta-valas, por favor Seu polícia entender é só uma canção de amor Seu polícia não fecha o ponta-valas, por favor Seu polícia entender é só uma canção de amor Amigo, encosta esse carro na porta do bar Abre o porta-malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Põe o corpo, me duvando e deixa tocar Quem sabe assim ela possa escutar Do outro lado da cidade Mas toda a lua entra em caixas de cerveja E hoje eu só saio dessa mesa Depois de clarear Se a polícia chegar, perdendo o silêncio Desde que com ela eu me vendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia, entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia, entenda É só uma canção de amor Manda portada a serra Manda portada a serra Seu polícia Manda portada a serra Seu polícia, seu polícia João Carleiro e Pardinho Ano de 66 Mês de dezembro surgiu A noite do dia 7 De desespero cobriu Na cidade de Olímpia Grande temporal caiu A rua 9 de julho Parecia um grande rio E um grito de socorro Na escuridão se ouviu Era uma voz de criança Com a vida ameaçada Pela forte correnteza Estava sendo arrastada Um cuispo iluminou Seu corpo na enxurrada E um mocinho de fibra De coragem redobrada Correu em sua defesa Sem ter receio de nada A menina inconsciente Com sacrifício tirou O socorro de urgência Com perfeição aplicou O brilho da luz da vida Nos olhos dela voltou Viu que era Marta Neves A menina que salvou Levando ela nos braços Para a família entregou A família quis pagar Ele não quis receber E se despediu dizendo Não precisa agradecer Somente estou de folga Quando nada acontecer Na profissão que abraço De tudo aprendi a fazer Sou policial militar E só cumpri Meu dever Tchau carreira e pardinho Dever do policial Dever do policial Dever do policial Tchau carreira e pardinho A vida de um policial A vida de um policial Olha lá Tchau carreira e pardinho Canta pra nós A vida de um policial A vida do policial É bastante arriscada Não tem dia, não tem hora Nem noite, nem madrugada Encontra de hora em hora O perigo na emboscada Ele só encontra espinho Não tem flor na sua estrada Policial não é medroso O policial é corajoso Meu perigo e dá risada Aqueles que for medroso A policia já não cabe Pois a porta do perigo Não é qualquer um que abre Mas um policial valente Nem que o mundo desabe Ele entra e vai varando Mesmo que a vida se acabe O policial é positivo Ele diz Hoje estou vivo Amanhã Deus é quem sabe É, a vida é perigosa Do policial também Falo bem de quem merece A classe dos policiais Precisamos dar valor Aqueles que bem nos faz Policiais da minha terra Não dão um passo pra trás Não tem decisão de classe Na bravura são iguais Eu presto a minha homenagem Para o homem de coragem Que merece muito mais Que merece muito mais Policial quando sorteio Tem sempre uma esperança No dedo de sua amada Colocar uma aliança Mas se ele for casado Também leva na lembrança O carinho da esposa E o sorriso de criança Policiais amigos meus Pra vocês Eu peço adeus Muita sorte e segurança Tchau, carepadinha Lindo, policial Jurema Bernardi Fala, Jurema Alô, meu povo Eu sou Jurema Bernardi Também estou ligado No programa do Adair Garcia Isso, canta pra nós, hein Eu sou da polícia Sou da polícia Vai lá, Jurema Sou da polícia Sou da polícia Jurema Bernardi Nossa amiga, nossa irmã E voz de Iguaçu Eu moro lá na fronteira Cheia de felicidade Quase todo santo dia Cruz a ponte da amizade Faço algumas comprinhas Lá na terra dois tiros Depois volto pro meu rancho Que fica na Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Eu nunca senti vergonha E também não tenho medo Faço algum contrabando Arriscando o meu pelebo Pois eu vivo da sacola Num trabalho de formiga Mas se alguém esvarrar Eba Eu já grito em seguida Sou da polícia Sou da polícia É malandragem que eu uso Pra depois justificar Sou sacoleira Sou da polícia Estou na mão da milícia Que venham me revistar Pela ponte da amizade Onde eu desfilo também Onde eu desfilo também É brasileiro que vai É paraguaio que vem A polícia federal Esforçada e competente Já não tem nem condições De revistar De revistar E revistar Tanta gente Sacoleiros brasileiros Do mais longe Um porincão Se abastece do outro lado Pra garantirem o pão Pois até os paraguas Dependem da nossa saída Mas se alguém esvarrar Eba Eu já grito em seguida Sou da polícia Sou da polícia É malandragem que eu uso Pra depois justificar Sou sacoleira Sou da polícia Estou na mão da milícia Que venham me revistar Sou da polícia Sou da polícia É malandragem que eu uso Pra depois justificar Sou sacoleira Sou da polícia Estou na mão da milícia Que venham me revistar Tá aí nossa amiga Nossa irmã Jurema Bernardi Sou da polícia Ela que mora lá em Foz do Iguaçu Mas ela já trabalhou aqui Na rádio Santa Rita O programa dela Como é que chamava o nome O programa dela rapaz Agora me esqueci Chimarrão Como é que era Me esqueci agora O nome do programa Da Jurema rapaz Ela tinha o programa Que é o sábado de manhã Primeiro começou os domingos Depois ao sábado Mas eu conheço Jurema Bernardi Desde os tempos Da Rádio União De Toledo Paraná É o programa Festa Gaúcha E aqui em Santa Rita No domingo Ela começou também O programa Festa Gaúcha No domingo Depois passou o sábado Com a Jurema Bernardi É o sábado Deixa eu ver aqui Se eu lembro o nome Do programa dela Eu tinha um programa Bem animado Que o pessoal gostava demais Muito 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 Da Jurema Bernardi Cantou pra nós Sou da polícia Sou da polícia Sou da polícia É Deixa eu ver aqui Se nós consegue Alguma coisa Aqui Onde é que está aqui Para saber o nome Do programa dela Rapaz É rapaz Está difícil De encontrar aqui Ela tinha um programa Bem animado Aqui O programa Aos Ao sábado De manhã Deixa eu ver aqui O nome do programa Dela Rapaz Que coisa É o programa A Hora do Mate Aí eu lembrei Hora do Mate Com Jurema Bernardi Hora do Mate Era das Oito e trinta Até o meio dia Quase né Até as Era dez À uma da tarde Acho que era Das dez da manhã Até a uma da tarde A Hora do Mate A Hora do Mate Com Jurema Bernardi Que para a Rádio Santarino Noventa três ponto No abraço Jurema Bernardi E ó Quero agradecer aqui também Os patrocinadores Do programa Queira Cidade Agro Niaconda USA HP Indicadores De motores SA Agrodex Transporte Estação de serviço Petromarco De Tiago Destre RL Carbiterima Mimia Vargas Brilze Freteria Refrigeração Repoço Barre Sinuelo Base SA Marque Piranga Torneiriz Salvador Lamberti Anexo Feritriz Sinuelo JB Caminhões De Cia Com José E a Bia E quem diz O Andário Garcia Claudir Corrado Transporte De Mudança Schiffer Feritriz Materiales De Constituição Anexo G Base Construtora Adriano Schmidt E o arquiteto Giovanni Ferreira A Fly Nectar Comunicaciones Com Évita Simone Em frente Colégio Santa Tereza Concreteira De Leste Barre Bom Jesus Curda Potência Iguaçu Projeto Nosso amigo Robson Obregão Arquiteto Grupo Segurosaz Bairro Sinuelo Adilson Custódia De Diné E toda a equipe Submercado Cardoso Juliana Modas Clínica Movimente Clínica Movimente Que abriu as portas Dia 30 De Julho 2022 A clínica E da minha família Dona Márcia Licenciada Márcia Renz De Garcia Psicóloga Angelita De Fátima Garcia Ela que é Fisoterapeuta Massa Terapia A menina Santa Rita Bárbara Vista Ao lado do Sanatório Medical Center Ao lado da Farmácia Farma É Farmácia Farma É Farmácia Agora É lá da farmácia Né Farmácia Medical Farma Ao lado da Medical Farma Isso Horário marcado Lá com a Secretária Tainá No 0984 720 409 E agradecer também A Metalúrgica Barbosa No bairro Bela Vista Com o nosso amigo Valdemir E o Alex O Alex e o Valdemir Barbosa Metalúrgica Barbosa Bairro Bela Vista Olha Hoje também é dia de Santa Rosa de Lima Vamos trazer a canciona Santa Rosa de Lima A esta querida Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Se extiende tu perfume Por todo el continente Perfume que exhala Olor de santidad Oh flor del nuevo mundo América te canta Tú la primera santa Tú la primera santa Que en nuestro suelo dio Santa Santa Rosa de Lima Fiel esposa de Cristo fuiste tú Santa Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Llévanos a Jesús Mujer valiente y firme Que eliges tu camino Sin aceptar de nadie Ninguna imposición Decide ser de Cristo Siguiendo a domingo En la oración constante Y en la contemplación Santa Santa Rosa de Lima Y en la esposa de Cristo fuiste tú Santa Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Santa Rosa de Lima Mujer de penitencias De entrega y sacrificios Que enseñas a los niños La vida de Jesús Igual que Juan Macías Y que Martín de Porres Compartes con los pobres Tu vida y tu pan Santa Santa Rosa de Lima Fiel esposa de Cristo Fiel esposa de Cristo Fuiste tú Santa Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Santa Santa Rosa de Lima Santa Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Né A canção Canciona Santa Rosa de Lima Dia de Santa Rosa de Lima Oi 30 de agosto 2022 E Lembrar aqui também Né Lembrar aqui também Que Hoje Dia 30 de agosto Também faz aí mais um ano Da partida Da grande cantora Lourdes Amaral Que formava dupla com a sua irmã Com a sua irmã Com a sua irmã Na duo Duo Irmãs Aliás Lourdes Amaral Castro Lourdes Amaral Castro Que formava dupla E fazia o duo Com a sua irmã O duo Irmãs Castro Irmãs Castro Que faleceu No dia 30 de agosto 2011 Então hoje Tá fazendo 11 anos Né Ela faleceu Com 83 anos de idade Irmãs Castro Que fizeram muito sucesso As irmãs Castro E agora Perdemos aí A Marilene Galvão Né É Que faleceu Dia 25 de agosto Agora né Faleceu dia 25 de agosto A Marilene É irmã da Mary Da Mari Né Mari Galvão Acordeonista E ela que era violeira Que sofria de Alzheimer Né E veio a falecer Aos 80 82 anos né Ela era mais nova Que a Mary A Mary Galvão Mas nós vamos encerrar aqui É O nosso programa no Youtube Mas pela rádio Nós continuamos aqui Daqui a pouco Vamos tocar a música Do Adão Oliveira Com o Padre Zundamata Pedido do Miltinho Do Cruz Aurora Né Que tá pedindo música aí Mais outros aí Aníbal Alavos Eu falei do Aníbal Alavos Que eu escutava muito ele Então nossa homenagem Pra ele também Que hoje tá fazendo Mais um ano De sua partida né Fazendo aí Os 15 anos Que partiu 15 anos de saudade De Aníbal Alavos Da Rádio Faroupilha Programa Rodeio Faroupilha E ele cantava também Vamos trazer A música Chiru Alegre Ele era o Chiru Alegre Aníbal Alavos Aníbal Alavos Chiru Alegre Eu sou um Chiru Alegre Que não conhece tristeza Desperto com o Rio Grande Nos braços da natureza Na defesa do meu povo Eu ponho as cartas da mesa Vamos lá pessoal Vamos levantar Vamos botar os nossos Que planta que tá na hora Essa era de balada Essa era de balada Pessoal Vamos lá Sou a chaleira que perde Novo